Manda Soares, tá com a missão legal, sai o toque pelo meio, ela chega do Neymar, que lance é esse, nossa senhora! Gol! E um espetáculo de gol de Neymar! É do Barcelona! Pra ser aplaudido de pé! Chapéu pra cima do marcador do jeito que a bola vem ajeitada! Um leve toque, um cheiro de corpo! É melhor deixar a imagem explicada.